o bom de você criar galinha é esse aqui eu tinha achado esse ninho né tá ali ali a galinha tá ali bem no ninho tinha achado esse ninho né uma das galinhas agora achei mais dois eu vou mostrar para vocês aqui achei mais dois no mato aqui achei mais dois de duas galinhas aqui um e aqui o outro depois eu vou até consertar esses esses ovos aqui aí dois ninho com aquele outro três tem que ver onde é o da outra que a outra também tá pondo as quatro galinhas que tá pondo o ovo